e aí galera hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui né a respeito de fps não é um vídeo tutorial praticamente é um vídeo que eu quero que vocês me acompanhem aqui que vou fazer alguns testes porque algumas pessoas vivem pedindo para que eu faça tutoria de como aumentar o fps do jogo e eu fui fazer uma breve pesquisa aqui por exemplo no youtube ouvir vários vídeos tá que o que fala que o de 30 para 60 para rodar 100 fps hoje até a como remover sempre sendo leg 136 fps por segundo o pessoal querendo 500 fps mas eu vi uns vídeos aqui esse aqui eu não tinha visto agora que eu estava rodando 500 fps mesmo você tem um marcador aqui e não tem o filme o marcador de frango mais textura pelo leg 500 fps eu falei mas não é possível vou fazer um vídeo só para comentar sobre isso então me acompanha aí tá não tem problema se o vídeo ficar longo aqui tá agora que eu arranjei uma placa de captura eu posso gravar até três horas direto e compartilhar rapidinho no facebook então você pode ter uns vídeos aqui explicando como colocar 300 fps do gta san andreas tá aí eu tava vendo aqui é uma maneira de explicar para vocês aqui mas pra mim se fosse para explicar o vídeo seria muito grande porque 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 é um tutorial muito complexo envolve muita coisa envolve cpu programas aqui e nada a melhor coisa que eu encontrei para vocês poderem entender é tá está aqui na no site da mix mods a melhor forma de poder tá explicando isso tá e a coisa que eu achei aqui ó para você que joga gta san andreas tá talvez isso daqui sirva para o gta vice city ou os outros versões liberte city está para pc que são todos ali que trabalham com direct x9 nessa mesma nessa mesma ordem aqui igual sandras tá provavelmente deve ser vindo da mesma forma então eu vou falar primeiro aqui do não jogar depois eu mostro como aumentar tá então eu tenho essa postagem vou deixar os links todos na descrição que fala que por exemplo dessa postagem dessa página aqui que ele falou não jogue gta san andreas com fps alto tá muita gente acha que quanto mais fps melhor mas é totalmente o inverso então vou comentar que haviam acompanhando aqui ó problemas ao rodar com o fps aqui ó gta san andreas com 60 fps ou mais acima disso o meu com certeza passa disso né eu sei que dá erro mas o que eu faço aqui não é não é pra que nem pra ninguém fazer também porque eu sempre comentou quando alguém pessoa já me falaram como é que que tá dando erro no gta porque tá rodando com fps alto eu sempre recomendo que ele mantenha 30 eu sempre comento o certo é 30 25 estourando 35 porque eu já tinha visto antigamente essa postagem então ó aqui eu vou falar o voleno aqui problemas de rodar o gta san andreas com fps alto que que pode acontecer você não conseguirá mais mirar um rifle ou desert eagle e etc e andar ao mesmo tempo tá quando se aumenta o nível das armas você tem a opção de andar com as armas vai ficar estranho só abaixo de 50 fps ou terá que andar na diagonal a velocidade de natação diminui e pode causar problemas para conseguir mergulhar os carros e helicópteros da polícia serão espalhados dentro do chão missões das escolas da auto escola não se faz ela partir as cartas carteira prata bronze ouro serão quase que impossíveis de ser completadas né dança e encontro de low riders serão difíceis de acertar tá aqueles as missões que você tem que apertar setinha pra cima pra baixo bolinha lá e tudo mais todos os movimentos do jogo serão um pouco bugados ficar muito acelerado não vai ficar nada e algumas mais notáveis outros nem tanto principalmente em alguns modos aqui faz o agradecimento e straff bolt e aquele comenta que o júnior eu mesmo sabia que tinha problemas mas não tanto assim então se você percebeu que seu gta tem algum desses problemas acima é porque o seu gta está com fps muito alto limite o fps dele no menu de pause tá que é onde está lá o limitador de de frame lá não frame alguma coisa nas configurações do display tá nas configurações avançada menu de vídeo que você entra lá no jogo configurações avançada vai estar lá limitar é frame alguma coisa que eu não tô lembrado também verifique se você usa algum mod como o mix sets o open limit adjuts e etc que controla o fps do jogo e configure o mod para um fps menor tá no arquivo in ponto in o jogo foi feito para ser rodado em 30 fps mas originalmente o jogo fica em 25 foi entenderam esse ponto o jogo o jogo foi feito para ser rodado em 30 fps que originalmente quando você vai utilizar o pc ele fica marcando 25 travado se você não adicionar nenhuma modificação o jogo vai ficar sempre 25 vou fazer uma demonstração aqui eu vou logo no gta original que eu tenho aqui cadê aqui eu tenho esse gta original vamos rapidinho aqui fazer essa demonstração para mostrar para você está 60 né tá 60 porque tá tá travado tem uns esquema que conforme o vídeo eu vou mostrando tá travado ali o limitador de frame da placa de vídeo tá mais aqui ó no menu opções display setup avançado e aqui ó frame limita está desativado vou ativado vou sair do jogo e vou iniciar o meu game eu ativei o limitador de frames jogo está original até a tradução nem nem tem aqui ó olha 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 já caiu para 25 e isso aqui o jogo gta sanders tem que rodar a 25 aqui ó nesse marcador tá isso aqui que eu indico resolução posso aumentar aqui independente da resolução mais mais pra frente a gente fala sobre isso né o meu monitor consegue reproduzir em full hd ó mas olha se manter a 25 travado esse é o jeito certo tá que é o recomendável tá marcando aí nos parâmetros do jogo ok então deixa eu só confirmar para ver se está gravando tá tá gravando bom então tá aqui ó deixa eu fechar e aqui até aqui você já entenderam né não queira ficar abusando do fps aí do gta por isso que às vezes fica fechando travando aí você pensa que alguma modificação que você instalou e fica perguntando lá o como resolver nos comentários sendo que pode ser pode ser esse esse aqui o problema do seu gta tá fechando aí travando acontecendo alguma coisa estranha então tá aqui continuando modos que aumenta o fps irá aumentar para um então é deixa eu continuar o jogo foi feito para ser rodado em 30 fps originalmente o jogo fica em 25 e usando o silent patch mix sets ou strain in extender esse strain extender aqui ele já vem incluso no mix sets hoje em dia tá então nem nem compensa vocês vê aí tá aqui o link vocês podem entrar aqui e ver clica aqui ó no link ver se como é que tá aqui as explicações atualização o mix sets tem todas as funfões olha como eu havia dito né e já tem dentro do mix sets irá aumentar para 30 fps é o é o recomendado e você pode configurar para quem sabe no máximo 35 ou até 40 estourando a boca do balão só em uma só em um modo uma modifica um mod vou chamar uma modificação que o a mix mods publicou aqui que recomendava a rodar a 60 tá que era o mod de vibrar alto-falante e ele recomendava rodar 60 que utiliza esse clã mod aqui ó md o mod md pm que é o mod de o md pm é para tocar as rádio no 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 é rádio 3d dentro dos veículos porta-mala onde o som fica 3d tem o tunic mod e o mod de vibrar alto-falante só nesse modo aí que eu pelo que eu me lembre a mix mod recomenda nessa ocasião a rodar a 60 fps que é para você poder visualizar o alto-falante vibrando fora isso o recomendável é isso 30 fps né onde apareceu lá como eu demonstrei que vai ficar 25 você também pode optar por usar o delta fix do fabio que da bms que consiste em um mod que corrige esses bugs de fps alto mas não faz milagres a antiga versão burgava o jogo e agora não a nova funciona bem mas só melhora a velocidade da as animações esse delta fix aqui vai ser igual ele tá falando aqui ó só melhora a velocidade das animações então creio que quiser utilizar você pode utilizar junto com mix 7 e os o e o outro lá só para tentar dar uma ajuda aí na no nas animações aí que é o ponto forte desse delta fix a melhor coisa a se fazer na minha opinião se seu gta roda a 60 fps ou mais coloque mod gráficos que é o que eu faço nbs séries eu gosto de nbs tem gente que não gosta nem de nem de pacote de textura nem nada gosta do gta original tá que é o que é o estilo sandras style tem gente que gosta que já conhece aí né e e e eu gosto de nbs séries digital inovando e é assim que a gente mantém o gta vivo sempre inovando tanto no no sandras style como na na nova geração que se diz né o nex generator lá então toma aqui ó coloque no mod gráfico anti a lsing lsing não sei como pronunciais anti lsing isso daqui é pra tirar o serrilhado deixar a imagem mais nítida e coisas do tipo etc para ficar bonito né o jogo e a uns 40 fps depois limite em 30 então vocês aqui é o seguinte se seu gta tá rodando a 60 vocês podem colocar alguns efeitos gráficos e melhorias de imagem para que o jogo rode pelo menos a 40 fps acima ali continue rodando com os mod gráfico e nbs séries tá assim você pode diminuir o fps porque você tem a garantia que ele tá rodando a 40 mas o correto é a 30 o jogo vai ficar fluindo perfeitamente ali ó 30 agora se você colocar as modificações gráficas ele ficar abaixo dos 30 aí que vai vai atrapalhar aí seu seu sua fluidez do jogo aí não é recomendável aí você remove os os elementos gráficos a não ser que você não esteja nem aí queira ver o negócio bonito para tirar suas prints aí aí você você faz do jeito que quiser mas aqui é só uma para vocês poderem estar tendo uma noção então a gente já sabe agora que não é recomendável rodar gta san andris com fps alto o correto é 30 aqui ó 30 de preferência que é o que eu prefiro a 25 que eu prefiro recomendar não que eu rode aqui para demonstrar os vídeos para vocês aqui eu faço o jeito que eu quero né mas eu recomendar para evitar erros aí no nas modificações de vocês então aqui fps alto aí eu aí a gente vamos pesquisar aqui ó agora vem o outro caso vamos fazer de conta aqui que eu sou um leigo aqui não entendo bosta nenhuma e realmente eu não entendo e quero aumentar o fps do meu gta porque meu gta tá tá fraco o fps tá então eu vou fazer o seguinte eu não sei quanto tempo de vídeo eu tenho aqui não sei se eu divido esse vídeo em um e duas partes vou deixar em vou deixar em um aí e eu me vir aí vou deixar em um vídeo mesmo ou duas vamos fazer duas partes então vou pausar e no próximo vídeo eu falo como aumentar o fps alto se não o vídeo vai ficar muito comprido e pode atrapalhar vocês beleza então então fui a e e e e e